Olá, meu nome é Leonardo e sou monitor do projeto Recursos Didáticos em Geotecnologias. Esse é o primeiro de uma sequência de três vídeos sobre modelagem numérica de terreno. Nesses três vídeos nós vamos ver alguns procedimentos preliminares de ajuste para trabalhar com esses dados, como gerar curvas de nível a partir de modelos de elevação e como usar algumas ferramentas de análise de terreno que podem ajudar na interpretação desse dado. Nesse primeiro vídeo trataremos de como extrair esse tipo de dado, depois alguns ajustes como recortar o modelo para o município, alterar a projeção e gerar curvas de nível vetoriais. Bom, a primeira coisa é que uma fonte importante de dados dessa natureza é o site Earth Explorer do Serviço Geológico dos Estados Unidos. A primeira coisa é fazer seu cadastro no site. Depois de cadastrado, é possível procurar alguma localidade nessa caixa de pesquisa, por exemplo, São Paulo. Aqui em seguida vamos prosseguir para a seleção de dados, onde a gente vai escolher Aster Global 100 e esse SRTM, que é a primeira opção aqui. Depois nós vamos no resultado e baixamos o arquivo em GeoTIFF. Essa é uma das opções para a gente obter esse tipo de dado. E esse arquivo que nós baixamos é um dos que nós vamos usar na prática de hoje. Ele e os demais arquivos estão na pasta dessa aula. Nós vamos trabalhar nessa sequência de três vídeos com o município de São Bernardo do Campo. Para isso, nós vamos recortar o limite do município, do nosso modelo de elevação, que pega uma área mais ampla do estado de São Paulo. Nós vamos abrir dois arquivos aqui. Um vetorial e outro raster. O vetorial diz respeito ao limite do município de São Bernardo do Campo. E o raster, o modelo digital de elevação de São Paulo. Vamos primeiro abrir o MDE de São Paulo, que é o arquivo raster. Esse aqui. E depois o arquivo vetorial, que é o limite de São Bernardo. Pronto. Depois de abrir esses dois arquivos, vamos na aba raster, extração, cortar raster por camada de máscara, selecionamos como input o modelo de elevação, e como máscara o limite municipal. Depois selecionamos a caixinha manter a resolução do raster de saída, e executamos. Pronto. Agora nós temos o modelo de elevação somente para São Bernardo. Um método alternativo de fazer isso, recortar esse raster, é vir na caixa de ferramentas, e procurar Clip Raster with Polygon, na série de ferramentas saga. A gente seleciona essa ferramenta aqui, e a gente coloca os dois arquivos, como a gente fez anteriormente, e executamos. O resultado é bastante parecido. Pronto. A gente tem o modelo só para São Bernardo do Campo. Bom, se nós formos checar a projeção cartográfica da camada, nas propriedades, nós vamos perceber que ele está em WGS84, em que as distâncias estão medidas em ângulo. a gente precisa desse dado projetado, medido em metros, para alguns cálculos que a gente vai usar nas práticas seguintes. Por isso, a gente vai exportar, salvar, e selecionar outra projeção, projeção Cirgas 2000, UTM23S. Pronto. Depois de ajustar a projeção, vamos gerar curvas de nível. O que nós vamos fazer aqui é gerar isolinhas de vetor a partir desse modelo em raster do município, com a projeção Cirgas 2000 já ajustada. Vamos lá. Para fazer isso, a gente abre a barra raster, extração, contorno, onde vamos colocar um intervalo de 20 metros e executar. Pronto. A gente tem como resultado as isolinhas, que é um arquivo vetorial com as curvas de nível para o município de São Bernardo. Se a gente abrir essa tabela de atributos dessa camada que a gente gerou, a gente vai ter linhas que representam altitudes com 20 metros de intervalo. Olha só. Uma alternativa para gerar essas linhas é ir na caixa de ferramentas e buscar o item Contour Lines. E aqui na série Saga a gente seleciona essa ferramenta. Contour Lines. A gente coloca de novo o modelo de elevação em síligas equidistância em 20 metros e clicamos em executar. o resultado é muito similar. Olha só o resultado. Vamos agora inserir um arquivo que está na pasta de arquivos da aula de hoje que diz respeito aos pontos de ocorrência de deslizamento no município de São Bernardo do campo cada ponto corresponde a uma ocorrência mas percebam que ainda a interpretação dessas duas informações ainda é um pouco difícil é um pouco estranho mas nós podemos tentar facilitar essa interpretação usando algumas ferramentas de análise de terreno que é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos dessa sequência obrigado e até mais e até mais o que nós o que nós um pouco de terreno que nós o que nós A CIDADE NO BRASIL